Música Saudações amigos, Camaleão aqui E no vídeo de hoje pessoal eu venho com uma notícia super interessante pra vocês Aparentemente um pokémon foi revelado meio que sem querer Bom, saca só o que aconteceu Nós sabemos que teremos a coleção TCG lá no Japão Referente a Sun Moon, né? O nome dessa box vai se chamar Sun Booster Collection E nessa box acabou sendo revelado um pokémon meio que sem querer, saca só Na borda da caixa, na lateral, temos essa imagem desse pokémon O que vocês acham que pode ser esse pokémon? Será que é a evolução de algum pokémon que a gente já conhece? Será que é a evolução de algum pokémon que já foi revelado em pokémon sem moon? Ou seria um pokémon completamente novo que ainda não sequer foi apresentado sua linha evolutiva? E qual tipo vocês acham que pode ser esse pokémon? Nós acreditamos lá na Mega Gen que pode ser aí o tipo água e do tipo veneno, né? E tem gente achando que pode ser aí o Pio Kumuco, a evolução do Pio Kumuco Será? Será que essa seria a evolução dele? Bem interessante, mas eu acho que... Não sei, hein? Não sei se seria a evolução dele não Mas vou deixar aí vocês teorizarem nos comentários Vou tentar ler também, tá? Ah, outra coisa que eu preciso informar pra vocês É que lá na Mega Gen, o Ricardo Paliari já tá preparando todo o site da pokémon sem moon Inclusive a ability decks Com todas as informações de todas as habilidades Inclusive as mais recentes reveladas Então se você quiser conferir, dar aquela força Clica no link aí na descrição do vídeo E também curta a page da Pokémon Mega Gen A gente sempre fica conversando tudo sobre o mundo pokémon por lá Beleza? No mais, é isso pessoal O que vocês acham que é essa imagem? Que pokémon vocês acham que é esse? Qual o tipo desse pokémon? Será que ele tem evolução? Será que não? Enfim, muitas perguntas Mas logo logo tudo isso vai ser resolvido e solucionado Porque a demo está por vir E os jogos pokémon sem moon Estão aí beirando a um mês do seu lançamento Enfim, muito legal saber desse novo pokémon revelado por acidente, né? Mesmo assim gostei bastante Diga aí nos comentários o que vocês acham a respeito Camaleão vai ficando por aqui Um forte abraço pra vocês, amigos A gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão Um abraço, fui! Um abraço, fui!